Marcelo, vem aqui, tô te filmando Uhuuu Uhuuu Galadron Poca Não sei se você viu umzinho ali na tua barrinha Não tá vendo? Galadron Poca de paraquedistas Galadron Poca de suicidas Ali gente, olha lá, olha lá Tá pegando lá, olha lá Tá pegando lá Sem palavras Esse aqui é o Galadron? É Eu posso pular daqui e ter paraquedas Onde está paraquedas? Pô, pra mim é automático Eu pulo e aparece um monte de barreirinha Caralho, esse nego pula Pula, gente É pra pular aqui mesmo? Uhuuu Pode ter paraquedas e cair mais rápido Olha os techs que eu tô tomando aqui no carro Tô com medo Vai bosta Tira todo mundo aí, gente Fala bosta Líder Vermelho O carro tá morrendo O carro tá morrendo O carro tá explodindo Líder Vermelho Ai É que é isso? Vai aproveitar aí A morta Abandone o veículo Caralho Caralho Boa Minha Quero Calma Aqui é ótimo lugar Um pouco Fica com o B aí, vambora. Beleza. Padrão, avante. Pegue a KT aqui. Olha a puta que pariu já. Chamarins, avante. Manda ver, manda ver. Vamo correr várias vezes, mas tá tranquilo. Me fala caralho! Caralho! Grito de guerra, gente. Caralho! É só subindo essa porra. Olha o Eric tomando tiro lá. Batei! Batei! Minha primeira morte! Caralho! Batei! Batei! Minha primeira morte! Caralho! Caralho! Peraí, peraí, peraí. Ué. Primeira vez que batei. Primeira vez. Fiquinho de hoje, tem um pontinho vermelho. Tem vários pontinhos vermelhos. Só aqui no meu mapa. Eu nunca batei ninguém. Acabou de passar dois ali. Ih, avião. Caralho, olha ali. Marcela, é hora da rock 1 ali. Pô, meu amigo foi de médico. Opa! Opa! Quem morreu? O Eric matou. É uma nave saindo aqui. Não, peraí, tem gente dando tiro mesmo. Caralho! Cadê todo mundo aqui pra ajudar? Caralho! Caralho! Pode baixar aí mesmo, baixar se quiser. Que bloco! Porra, tô atirando, caralho! Caralho! Começou uma treta aqui. Deixa eu esconder o carranho aqui. Cadê um pó, caralho! Ah! Fica junto. Aí, tem um maluco ali. Tô tentando atirar nele. Tô conseguindo, não. Pra aqui, pra aqui, pra aqui. Tá, tem um jump. Ah, essa porra é isso. Ah, recupera o carranho ali. Hum, tem gente embaixo, eu morri embaixo. Caralho! Caralho, eu acho que tem muita gente aqui. Puta! Puta! Peraí! Tô tirando aqui! Gente, nós somos os únicos aqui. Vocês sabem disso? É na direita ali, ó. Eu morri! Como é que tira esse mapa da esquerda? Não tira. Tira? Tá muito grande aqui. Aperta o H, cara. Cara, onde é que vocês estão? Aqui, Marcelo? Ah, isso também serve. Mas eu tô acima. Eu tô do lado do Aron. O Alan virou Aron. Aron, Aron. Do lado do Eric. Ah, tem muita árvore aqui. Cadê você? Não, da esquerda, cara. Aí não. Ah, isso. Você tá indo à direita. Aí, vem, vem. Vem mais pra esquerda. Vai esquerda. Vai esquerda e tá bom. Desce. Desce devagar. Caralho, agora eu me senti aqueles caras que orientam... PORRÃO! O Marcelo foi reingüentado longe. Caralho, que ridículo. Aí vai vir um olho que manda lá. Eu só tenho medo daqui. Que isso? Esse é inimigo? Ah, ele é inimigo! É? Manda bala, manda bala. Não pode ver nada aqui. Não pode ver nada aqui. Não pode ver nada aqui. Ah, tá ali. É, ele tá dando tiro aqui. Ah, ele tá na frente lá. Na frente ali. Tá ali. Tá ali. Embaixo. Tem um carro aí embaixo. Tá vendo? Tem um carro aí. Não. Não. Aí, cadê o resto? Ah, então não time você, cara. Bem, eu morri. E eu tô tomando clases pra dar depois. A gente tá esperando vocês com a nave. Onde vocês estão? Eu tava do lado. Cara, eles estão em outro lugar.